Olá a todos, o meu nome é Rui Oliveira e eu sou invencível. Sou invencível simplesmente pelo facto em que sei aquilo que procuro e sei aquilo em que acredito. É o seguinte, eu sou estudante de relações internacionais e relações empresariais na Universidade do Porto e eu procuro em primeira mão um estágio para me tornar mais tardiamente um gestor internacional de renome. Um gestor internacional capaz de mudar o mundo e mudar a vida das pessoas. Ao longo da minha vida académica fui vivendo experiências e adquirindo competências como consultoria, recursos humanos, até mesmo comunicação, marketing e até um pouco de gestão de tempo, que acho fulcral. Além disso, também estou a tirar de uma dupla licenciatura, tanto em relações internacionais como em relações empresariais. E além disso, estou coordenando cerca de 7 associações juvenis. Sim, desde presidente da Assembleia Geral até ativista de direitos humanos, até social media manager, desde consultor numa empresa júnior global. Isto é tudo um pouco o que eu fiz. E portanto, eu sou como um unicórnio, no fundo. Sou como um unicórnio que pretende alegrar o vosso dia, alegrar o vosso trabalho. E por isso, gostaria de ser o vosso unicórnio preferido e colorido. Obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.